Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de pulmão é o que mais causa mortes de homens e o segundo entre as mulheres no mundo. Os números são preocupantes. Essa é uma doença silenciosa e por isso muitas vezes de difícil diagnóstico. Nós vamos falar sobre esse tema a partir de agora aqui no Nossa Saúde. Fique com a gente! E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Guilherme Stout, médico-oncologista. Dr. Guilherme, é um prazer receber o senhor aqui no Nossa Saúde para falar desse assunto tão relevante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui e trazer informação importante para quem está nos acompanhando. Isso aí, informação de qualidade. É isso aí. Quero começar com o senhor sobre as estatísticas do câncer de pulmão no Brasil, depois em Santa Catarina. Fala um pouquinho para a gente sobre os números, por favor. Nesse mês de agosto é o mês de combate e prevenção ao câncer de pulmão, o nosso agosto branco. Essa é uma doença extremamente relevante do ponto de vista médico e epidemiológico. A gente está falando de uma doença, de um câncer altamente frequente. E nós temos uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer para esse ano de 2023, por volta de 32 mil casos no Brasil. Dois mil casos destes devem acontecer aqui em Santa Catarina. Comparando Santa Catarina com os demais estados do Brasil, como é que fica o estado? Ele tem um número um pouco maior? Está dentro da média? Chama alguma atenção? Nós temos alguns problemas no Brasil com as notificações. Então nós temos regiões que os números mostram dados menores, mas o problema na verdade é a falta de acesso dos pacientes ao diagnóstico e também a subnotificação. Os estados mais desenvolvidos acabam tendo mais casos. Isso certamente é impacto do desenvolvimento, do processo de urbanização das cidades, da industrialização dos grandes centros, mas acima de tudo do acesso que os pacientes têm ao diagnóstico. Então os pacientes conseguem fazer exames, conseguem fazer biópsias e portanto esses casos são notificados, levando os estados do sudeste e sul a ter mais casos em relação às outras regiões do país. Quando o senhor fala cerca de 32 mil casos previstos para esse ano de 2023, esse é um dado preocupante, é um número alarmante, diríamos? Como é que o senhor avalia? Certamente nos preocupa muito. O câncer de pulmão está intimamente relacionado ao cigarro. Nós vivemos, alguns anos atrás, uma queda da incidência de tabagistas no país. Nos últimos anos a gente tem percebido o aumento da quantidade de mulheres fumando e mais recentemente uma onda que é muito preocupante, que é o uso do cigarro eletrônico, que certamente vai impactar nas próximas duas décadas com o aumento dos casos de câncer de pulmão. Então nós temos como fator principal do câncer de pulmão o tabagismo. Acho que cerca de 80% dos casos seria isso? Isso. Por volta de 80, 85% dos casos estão relacionados ao tabagismo. É sem dúvida alguma o principal fator de risco. É onde a gente tem trabalhado mais e tem conscientizado as pessoas, ou tentado conscientizar as pessoas para que abandonem o hábito de fumar. Agora, como é que se dá isso, a questão do hábito de fumar? E aí isso, ao longo dos anos, vai criando doenças e pode vir a se formar um câncer. Como é que é esse processo? O que acontece com o nosso corpo a partir do momento que você fuma uma vida inteira? Os pacientes que são tabagistas, eles estão expostos a um risco elevadíssimo de vários tipos de câncer, não apenas o câncer de pulmão. Mas em especial do câncer de pulmão, a gente está falando de um contínuo, não são processos diferentes. O paciente inicia o hábito de fumar, começa a levar à destruição das células pulmonares, do endotélio pulmonar, levando à doença obstrutiva pulmonar crônica, doenças inflamatórias crônicas. E todo esse processo, ele vai se desenvolvendo no decorrer da vida do paciente, até em algum momento, gerar uma célula neoplásica que vai se replicar ali no pulmão, gerando um câncer de pulmão. E a gente fala do cigarro porque é um produto altamente tóxico, né? Cheio de substâncias super perigosas. O senhor poderia falar um pouquinho sobre os perigos justamente do cigarro, o que ele pode provocar no nosso organismo, além de um possível câncer no pulmão? O cigarro, para a nicotina, é o principal componente, mas o alcatrão e todas as outras séries de substâncias que levam a esse risco elevado de câncer de pulmão. E não só isso, né? O cigarro, ele reduz de forma importante a qualidade de vida dos pacientes, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, e aumenta o risco de câncer, vários tipos de câncer. Acima de tudo, o cigarro, ele custa muito para o sistema público de saúde, né? Se a gente avaliar o perfil dos pacientes hoje internados em hospitais gerais públicos, né? Nós temos certamente um índice de tabagistas internados de forma muito elevada, né? Então, as políticas públicas têm caminhado para essa direção com o objetivo de conscientizar as pessoas, oferecer tratamento para que as pessoas possam abandonar esse hábito. É um vício, é um grande desafio. A gente observa isso na nossa prática do dia a dia, a dificuldade que as pessoas têm de largar o cigarro. Isso que a gente já avançou bastante aqui no Brasil, né? A gente já teve números muito maiores de pessoas fumantes, houve um pouco de conscientização, ainda falta muito, doutor, para a gente avançar nesse sentido. E o que o senhor acha que faltaria para que as pessoas, então, realmente entendessem o impacto que tem fumar na vida delas, na saúde de forma geral? É, nós temos que investir em educação e saúde. Eu acho que isso é um pilar importante, né? É falar sobre esse assunto lá na escola, né? Então, investir em educação e saúde, levar mais informação, tá? Nós temos muita informação, né? Mas nós temos que incentivar que essa informação chegue, de fato, dentro da casa das pessoas e tornar mais acessível, né? Os tratamentos que hoje existem para abandonar o cigarro, né? Sejam tratamentos medicamentosos, tratamentos com equipes multidisciplinares, né? Os programas estão aí, mas ainda nós temos dificuldades de tornar isso acessível em todas as cidades do nosso estado. Doutor, e por falar em programas, né? A nossa equipe foi conhecer, então, um trabalho de apoio que é oferecido na Rede Municipal de Saúde. Dá só uma olhada. O Yuri Matheus tinha 13 anos quando experimentou o cigarro pela primeira vez. E a curiosidade virou vício. Agora, depois de 15 anos fumando, ele deseja abandonar de vez o hábito. Assim como todos nesta roda. Com a ajuda de profissionais da saúde, o grupo participa de um programa que oferece tratamento intensivo para quem deseja parar de fumar. A gente não sabe o quão doloroso é até começar a tentar. Ou perceber e falar, realmente, isso é um vício, isso é algo que é muito prejudicial à minha própria saúde. E quando você para para perceber isso e tenta, é onde vem toda a história e toda a importância do grupo. De você ter esse apoio psicológico, esse apoio de tratamento e esse apoio, principalmente, de como agir a cada etapa de parar de fumar. O grupo de apoio e cessação de tabagismo é oferecido de forma gratuita através dos postos de saúde de Florianópolis. O programa consiste em uma entrevista de avaliação onde é indicado ou não o apoio medicamentoso. Mais quatro sessões em grupo. Independente se a abordagem é individual ou em grupo, a gente sempre vai avaliar caso a caso, né? Para ver qual é a medicação necessária naquele caso, para ver se a pessoa vai se adaptar à medicação ou ao adesivo, qual é a dosagem no adesivo ou não, se ela não precisa daquilo, se só a abordagem comportamental, a conversa, as informações já são suficientes para ela nesse processo. A Larissa destaca que os profissionais ainda acompanham os participantes pós-programa, para manutenção da abstinência e prevenção da recaída. A gente não conta que o sucesso no grupo de tabagismo é realmente a parada de fumar. Muitas das vezes significa só o passo da pessoa de reter as informações e entender o que aquilo significa para ela, né? Então, assim, o processo da parada de fumar conta com recaídas, né? E não necessariamente isso significa uma falha. Assim como não necessariamente parar de fumar é o sucesso, porque daqui para frente a pessoa pode contar com recaídas e está tudo bem, faz parte. A gente conta com isso e a gente está aqui para oferecer esse apoio para a pessoa também. A Thaís de Almeida sabe bem que o importante é não desistir. Ela fumou por 30 anos. Neste período, teve pausas, recaídas, mas não desistiu. Com a ajuda do grupo, hoje, ela comemora dois meses sem cigarro. Uma coisa que eu sempre comento é que a vida ficou com cheiro. Porque quando a gente fuma, a gente não percebe o cheiro das coisas, né? Tem lugares que eu passo que tem eucalipto. Há muito tempo eu não senti o cheiro de eucalipto. Hoje eu sinto o cheiro de eucalipto, o cheiro da comida, o cheiro das flores. Então, é uma coisa que eu me apego bastante ao cheiro. A vida ficou com cheiro. O tratamento de tabagismo é oferecido via SUS em todo o Brasil. Para mais informações, procure uma unidade de saúde de referência em sua cidade. É muito importante, né? Esse serviço que é oferecido em todos os postos de saúde de Santa Catarina. Doutora, é só a pessoa ir buscar ajuda, né? Porque tem, a gente tem esses, esse programa é um exemplo, mas tem tantos outros disponíveis aí, né? Exatamente. São programas fundamentais, vale muito a pena. Basta as pessoas procurarem a sua unidade de saúde referência perto da sua casa. Os programas estão disponíveis e eu volto a dizer, o abandono do cigarro traz muitas vantagens, vale muito a pena e a gente certamente fica muito orgulhoso dos pacientes que conseguem vencer essa batalha. Doutora, a gente vê as pessoas fumando, agora também tem o fumante passivo, que é um outro problema, né? E que sofre tanto quanto quem fuma. É isso. Os fumantes passivos, eles estão expostos ao mesmo risco, né? Nós temos uma estimativa de que a cada três cigarros, né? Que o fumante ativo, né? Está fumando ao lado de algum familiar, o fumante passivo acaba fumando um cigarro, né? Então, ao longo de uma vida, né? Isso representa muito. Então, certamente, é importante destacar que os fumantes passivos, né? Eles têm risco também elevado, porque a exposição muitas vezes é de muito tempo, né? Sim. A gente viu aí, né, esse grupo de apoio que é oferecido nos postos de saúde. É difícil a pessoa conseguir, de repente, parar de fumar só por vontade, né, doutor? Realmente é necessária uma ajuda. Além desses programas, que outro tipo de ajuda que as pessoas podem buscar para efetivamente parar com o cigarro? Esses grupos, né, esses grupos de abandono ao tabagismo, eles são, eles são, envolvem muitos profissionais, né? Então, envolvem psicólogos, terapeutas, educadores físicos, nutricionistas, né? Então, tem se trabalhado em várias frentes para ajudar o paciente a parar de fumar, tá? E, por outro lado, alguns pacientes ainda recebem o apoio de terapia medicamentosa, né? Que, certamente, auxilia nesse processo. É fundamental que o paciente tenha vontade e esteja consciente daquele desejo, né? Então, acho que esse é o grande pilar de tudo e o primeiro passo. Muito bem. Tem vontade e aí agir, né? Doutor, no começo da entrevista, o senhor falou da questão das mulheres, né? Que chama atenção o número de mulheres que estão fumando. Isso vem crescendo e o que está por trás disso? Exatamente. Eu acho que o acesso, né? A gente tem evoluído no nosso dia a dia. As mulheres têm saído mais de casa, têm acesso a condições de trabalho igualitárias. Então, acho que esse processo da inserção da mulher na sociedade, no meio de trabalho, nas atividades do dia a dia da comunidade, tem feito que elas também têm acesso ao cigarro, né? Então, a gente tenta entender ou talvez explicar esse fenômeno através disso, né? Outro fenômeno qual o senhor citou foi a questão da utilização dos cigarros eletrônicos. Praticamente virou moda, principalmente entre os jovens. Quais são os riscos desse tipo de cigarro? O cigarro eletrônico, ele está proibido a comercialização no Brasil desde 2009. A Anvisa proibiu a comercialização. Nós já temos vários estudos mostrando o risco de câncer de pulmão com o cigarro eletrônico. É algo muito popular entre os jovens. E ele dá uma falsa impressão que é inócuo, né? Que não tem riscos. Na verdade, o risco inerente ao cigarro eletrônico, ele está na nicotina do cigarro eletrônico e também no vapor de altas temperaturas que acaba sendo inalado, levando à lesão pulmonar e, portanto, o risco de câncer no futuro. Dá pra dizer o que é mais nocivo, cigarro ou cigarro eletrônico, ou ambos, da mesma forma, são milhosos? Eu acho que qualquer exposição, né, seja um cigarro, dez cigarros, seja por um ou vinte anos, certamente o paciente está exposto a risco. Eu sempre falo aos pacientes, né? O câncer não está associado a um único fator de risco, tá? As pessoas... é importante que as pessoas que estamos acompanhando saibam que ter câncer é uma soma de riscos durante a vida, né? Todos nós temos um risco basal de ter câncer, tá? Quando a gente fuma, tem hábitos de vida inadequados, tem fatores genéticos envolvidos, o risco vai aumentando e, em algum momento, pode desenvolver o câncer. Então, a gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para um breve intervalo e logo a gente vai voltar, então, para falar um pouquinho sobre prevenção do câncer de pulmão e também sobre tratamentos. Então, não saia daí que a gente volta já! Voltamos com a nossa saúde. Seguimos aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando com o Dr. Guilherme Stout, médico-oncologista, sobre o agosto branco, que é o mês de prevenção ao câncer do pulmão. Doutor do primeiro bloco, a gente falou bastante ali sobre um dos principais fatores que provocam o câncer de pulmão, que é o tabagismo. Porém, não é só o tabagismo, né? Quais são os outros fatores de risco? O tabagismo é o principal fator, né? Isso está muito claro, assim, mas certamente a exposição a outros gases tóxicos, em especial as exposições ambientais, estão também relacionados ao risco de câncer. A gente tem percebido o aumento da incidência de pacientes não fumantes que estão desenvolvendo câncer de pulmão. E a explicação para isso, certamente, é o processo de urbanização dos grandes centros. As pessoas têm vivido mais próximo de polos industriais, centros comerciais, e isso certamente impacta também na vida das pessoas. E o quanto isso impacta, assim, digamos, tem que ser uma exposição diária para provocar algum dano? Como é que funciona isso? A gente não tem exatamente esse dado, né? Isso é algo que a gente não consegue controlar. Faz parte da nossa vida, né? O governo tem feito ações no sentido de reduzir a emissão de gás carbônico, né? Nos veículos novos produzidos, assim como há um controle com as indústrias para reduzir a produção de gases tóxicos. Mas, aquilo que nós falamos há pouco, né? A exposição frequente a esses gases vai tornando-se o risco maior durante a vida. Quanto mais tu for exposto, certamente o risco vai ficar maior. Doutor, e com relação à hereditariedade? De forma geral, assim, a cada 10 cânceres, né? Não só câncer de pulmão, todos os tipos de câncer. A cada 10 cânceres, apenas um é causado por doença hereditária que predispõe ao câncer. Então, os pacientes que nós suspeitamos que haja uma doença genética por trás disso são pacientes não fumantes e os pacientes jovens. Então, esses pacientes a gente acaba recomendando sempre aconselhamento genético. E, claro, os pacientes, os familiares que têm casos dessa natureza nas famílias devem sim buscar ajuda médica, aconselhamento médico com geneticista. Muito bem. Sobre os sintomas, né? Como é que as pessoas podem perceber os sinais de que podem ter alguma doença no pulmão? Bom, infelizmente, o câncer de pulmão, ele emite sintomas aos pacientes nos seus estágios mais avançados apenas. Então, os pacientes têm muita dificuldade de encontrar sintomas que justifiquem, pelo menos, a suspeita que haja um câncer. Os sintomas mais comuns é tosse persistente, tosse com raias de sangue, falta de ar, perda de peso inexplicada, dor torácica. Mas todos esses sintomas, eles vão se apresentar quando a doença está ou localmente avançada ou avançada. Então, aí, como é que a gente pode fazer um diagnóstico precoce, por exemplo? Esse é o nosso trabalho. A gente tem feito isso, levado esse conhecimento também aos nossos colegas médicos, né? Que não trabalham diretamente com paciente oncológico. Nós temos alguns estudos já no mundo e também no Brasil, evidenciando a importância da realização de tomografias frequentes para diagnóstico precoce. Essa não é uma estratégia que vai prevenir o câncer, mas ela vai permitir que o paciente faça um diagnóstico na doença inicial. Então, nós elegemos os pacientes com alto risco, são os pacientes com mais de 55 anos que são fumantes ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos. E se foram fumantes ou são fumantes que acumularam uma carga tabágica alta durante a vida. Então, esses pacientes têm indicação de fazer tomografia anual com baixa dosagem de contraste com o objetivo de diagnosticar o câncer no estágio inicial, onde o tratamento, certamente, ele é muito mais eficaz e muito menos custoso ao paciente. Sofrimento menor, custo menor e a chance de sucesso altíssima. Com certeza, um diagnóstico precoce faz toda a diferença, né, doutor? E agora, com relação a tratamentos, né? A pessoa, de repente, fez os exames, ela se cuidou, mas acabou desenvolvendo o câncer. E aí, como é que ela vai se tratar? Como é que é feito isso? Bom, o câncer de pulmão, ele, a abordagem, o cuidado com esse paciente envolve uma equipe multidisciplinar com vários profissionais. E a gente tem avançado muito nos tratamentos, seja nas técnicas cirúrgicas, na tecnologia com a radioterapia e, mais recentemente, agora, com a imunoterapia e as drogas-alvo. Então, o tratamento do câncer de pulmão, ele envolve várias modalidades de tratamento, seja cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou droga-alvo, quando nós encontramos no paciente algum alvo acionável para que a gente possa tratá-lo. O tratamento tem avançado muito, as respostas e o sucesso terapêutico têm acompanhado esses avanços, mas, mais uma vez, mais importante que o tratamento, esses avanços, é certamente a mudança dos hábitos das pessoas e o rastreamento, que isso vai permitir um diagnóstico precoce, sem a necessidade de radioterapia, sem necessidade de quimioterapia, sem necessidade, muitas vezes, de qualquer procedimento dessa natureza. Qual é o índice de cura do câncer de pulmão com o diagnóstico precoce? Hoje, nós temos 75% dos pacientes, hoje, descobrem a doença em estágios avançados. Então, a cada 4 pacientes que hoje fazem o diagnóstico, 3 deles têm doença localmente avançada ou avançada. A chance de cura desses pacientes é na ordem de 10% ou menos. Os pacientes que fazem doença, fazem o diagnóstico na doença inicial de estágio 1, têm uma chance de cura por volta de 80%. Agora, o senhor falou também em prevenção e mudanças de hábitos, em qualidade de vida. Então, gostaria que o senhor falasse para o nosso público sobre que hábitos seriam esses mais saudáveis para que as pessoas realmente evitem não só o câncer de pulmão, como tantas outras doenças. Nós falamos tanto hoje aqui sobre mudança de hábitos de vida, né? Abandonar o cigarro, deixar de beber ou reduzir a ingesta de álcool, atividades físicas diárias, né? Reduzir a exposição a gases tóxicos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em outras atividades da nossa vida, certamente fazem diferença na prevenção do câncer e na prevenção de tantas outras doenças que acabam afetando e atrapalhando a vida das pessoas, né? Certamente. Nós estamos no Agosto Branco, né? Que é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. É um mês inteiro aí de campanha. E eu gostaria de saber do senhor, assim, olha que resultados que o senhor vê, né? Com campanhas desse tipo. O senhor acha que são importantes, são relevantes para a população? Nós precisamos avançar muito ainda, né? A ideia é chamar atenção, né? Chamar atenção que os tratamentos têm evoluído, que as técnicas de diagnóstico têm evoluído, mas, acima de tudo, chamar atenção de que o câncer de pulmão, ele tem cura, tá? O diagnóstico precoce é fundamental, mas mais importante que isso é a prevenção. É a gente mudar os nossos hábitos de vida para evitar o risco, né, de ter o câncer. A ideia da campanha é, certamente, chamar atenção das pessoas que estão nos acompanhando e que essa informação possa ser levada aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos amigos aí do trabalho. E certamente assim a gente vai fazer a diferença. Certamente. É um mês, né, focado, é um mês de campanha, porém o cuidado é o ano inteiro, né? Não é focado só nesse momento, né? Então, doutor, o que mais que o senhor gostaria de abordar, né, sobre essa questão do câncer de pulmão, que a gente ainda não falou, que o senhor acha importante trazer aí para o nosso público? Eu acho que o grande pilar, né, importante é essa mudança dos hábitos de vida, né? As pessoas, elas precisam se conscientizar que isso faz diferença, né? A qualidade de vida dos pacientes que fazem tratamento oncológico não é nada fácil, né? É um grande desafio. Hoje todos nós temos algum familiar, algum amigo, algum conhecido, né, do nosso dia a dia que teve câncer, que está com câncer ou que venceu o câncer. E nós sabemos como é desafiador para esses pacientes, para essas famílias tratar câncer. Então nós precisamos nos conscientizar dessa importância da mudança dos hábitos de vida, procurar ajuda médica, né, procure o seu médico, procure o médico lá da sua unidade básica de saúde, não deixe os sintomas se agravarem. É muito importante, o diagnóstico precoce faz as diferenças, o câncer de pulmão tem cura, mas a gente precisa que as pessoas participem ativamente desse processo. Doutor, pós-pandemia, né, vocês perceberam um aumento de diagnósticos de câncer de pulmão? Então, nós percebemos na vigência da pandemia, né, visto o aumento de exames de imagem, né, tomografia, radiografia de tórax, o aumento dos diagnósticos, né. Pacientes, na maioria das vezes, com COVID, né, infectado pelo coronavírus, mas com uma doença lá inicial assintomática. Então, a importância, né, de se fazer exames de imagem, em especial nos pacientes com risco, tá, a gente falou há pouco de quem é essa população, né, os pacientes mais velhos, acima de 55 anos, pacientes com alta carga tabágica no decorrer da vida, fumantes ativos, ou os pacientes que deixaram de fumar nos últimos 15 anos, né. Então, os estudos estão em andamento, nós já temos dados do benefício de se fazer o rastreamento, reduz mortalidade, diagnóstico precoce, reduz custos para o sistema público, porque evita que os pacientes sejam submetidos a tratamentos de alto custo, tratamentos longos, e certamente aumenta de forma considerável a chance de cura. Doutor, com relação às pessoas que deixaram de fumar aí, né, de repente há 15 anos, como é que acontece, o que acontece com o pulmão? Ele regenera? A doença, a doença estrutural que já está instalada, né, é algo irreversível, né, tanto que o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica tem o objetivo de melhorar os sintomas, mas acima de tudo retardar a piora da doença, a piora da função pulmonar. Então, aquilo que se perdeu de pulmão com a exposição ao cigarro é algo já instalado, é definitivo, né, mas certamente quem fumou ou deixou de fumar há mais de 15 anos, o risco de ter câncer, ele volta muito próximo do risco basal da população não fumante. Muito bem. Doutor Guilherme, muito obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde, por trazer todas essas informações aí tão importantes e relevantes para o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e tenho certeza que essa informação vai fazer a diferença aí na vida de muitos catarinenses. Com certeza. E assim, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho